Oi pessoal, meu nome é Mike e o caramba pra mim é tudo, o caramba pra mim é a minha vida. Meu nome é Enzo, o caramba significa muito pra mim. Meu nome é Pedro, eu gosto muito daqui do caramba. Meu pai me botou aqui por causa do meu irmão, só que meu irmão saiu daqui. Eu adoro o caramba, quero ficar aqui pra sempre. Meu nome é Johnny, eu tenho 10 anos, eu gosto do caramba. O caramba tem um monte de pessoas que são meus amigos e eu gosto muito deles. Eu gosto da minha professora, eu gosto de todo mundo daqui. Meu nome é Yuri e o caramba significa muito pra mim porque eles estão me ensinando a ser um jogador de futebol pra quando eu crescer eu jogar no time que eu quiser, isso é meu sonho. Meu nome é Arthur, o caramba significa muito pra mim, meu sonho é treinando caramba. Meu nome é Marcos, meu nome é Kyle, meu nome é Cauã e o caramba pra mim é o melhor lugar de futebol que eu já entrei. Aqui eu tenho meus amigos e tomara que eu vire um profissional, igual a Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. Espero que um monte de pessoa pode entrar aqui, obrigado. 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 Obrigado.